Pessoal, dicas pra você que vai fazer fotos profissionais, assim como eu acabei de fazer aqui em Estocolmo, que é onde eu moro atualmente. Dica número 1, vá no Pinterest e olhe todas as referências, separe, às vezes até o fotógrafo te pede isso, e facilita muito. Segunda dica, prove todas as roupas antes, pra ver se orna, se orna com os cenários que você escolheu. Terceira dica, se você vai usar algum elemento de cena, café, fone de ouvido, no meu caso, é computador, é celular, porque é com o meu trabalho, já deixo isso separado também. Terceira dica, se você quer transmitir uma imagem mais próxima da realidade, eu sugiro que você mesma faça sua maquiagem e cabelo. Te digo porque eu já fiz umas fotos poderosas, mas com cílio puxiço de 2 quilates, assim? Só que quando as pessoas me encontravam presencialmente, elas falavam Nossa, Paula, você é diferente. E aí eu entendi que talvez eu tava projetando uma imagem melhor do que a realidade. E é isso, ó, vou mostrar um pouquinho dos bastidores. No momento eu tô simulando que eu tô gravando pra tirar umas fotos aqui no centro, olha pro cílio ali. E aí a gente espera os resultados, e se você quiser ver como esse ensaio ficou, já me segue no Insta.